Ele ficou triste ontem no baile, boi, porque tu não tava lá, tá ligado? Oxe, eu tava lá sim. No início tu tava... Não, no início não. Aí, ó, ele tava tão triste, ele, porra, desabafando comigo, boi. Não, meu filho, tenha calma, ela lhe ama. Sério? Ele é muito seguro, boi. É, ele é inseguro, tá ligado? Entendi. Mas ele é um menino bom, bicho. Por isso que ele tava sofrendo, cantando umas músicas tristes, etc. É, exatamente. Ele tá muito apaixonado, boi. Eu não sei que mel tu deu pra ele, não, que o bicho, porra, enlouqueceu, boi, tá ligado? O bicho tá apaixonado por... Só tem olho pra... Parece cavalo, porra. Só olha pra tu, tá ligado? É mel de abelha, porra. É, mas é isso. Tamo junto aí, vi. Opa, tamo junto. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Ah, não brinca o coração do meu filho, não, viu? Eu cuidei muito bem, só dei uma facada nele. Ai, ai. Não, peraí, velho. Que eu não posso descer, que o foco não tá aqui. Oi, velho. Pode suque. Oi, galera. Ele não tá aqui na moto. Então, mas é só você descer e ir lá, e quando ele voltar ele não vai estar indo.